O Criador nos ama de forma especial É um grande amor, não há outro igual Ele mandou o seu filho vir morar aqui E ele ensina o que é o amor a você e a mim A gente às vezes erra tentando acertar E sem Jesus nada poderia nos salvar Mas Jesus veio ao mundo e mostrou o que era o amor Tua cruz se entregou, mas não terminou assim Jesus reviveu e trouxe esperança Nos salvando e nos chamando Para nele crer A gente às vezes erra tentando acertar E sem Jesus nada poderia nos salvar Mas Jesus veio ao mundo e mostrou o que era o amor Uma cruz se entregou, mas não terminou assim Jesus reviveu e trouxe esperança Nos salvando e nos chamando Para nele crer 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 Olá amiguinhos Você já conhece o aplicativo da nossa turminha? O clube dos miliguido é o lugar perfeito para você Que é fã da nossa turminha Venha se divertir e aprender brincando Baixe agora o aplicativo no seu celular E se inscreva no nosso canal Vem com nossa turminha se divertir!